Música Salve, tá me escutando aí, Joe? Tô sim, Joe Ah, o cara ali é mó surdão, Joe Foi mal, mano, foi mal, eu estou escutando sim aí, tudo bem com vocês? Ah, então, o cara ali tem problema auditivo ali, ó Sinói aí, ó Mas você, você conhece ele? Não conheço nada, mó nóia aí, velho Falando que chegou de Los Angeles, não Pera, vê se o cara descu... Você tá me ouvindo aí, irmão? Oi, oi Pera aí, deixa eu dar uma dica aqui pra ele aqui Acho que ele tem que dar uma olhada no... Pera aí, deixa eu ver a orelha aqui, pera aí Tá vendo aí o que eu falei aqui, irmão? Tá vendo aqui, ó? Cadê? Dá uma lida aí, ó, na mensagem aí, ó Tá vendo? Esse cara é maluco, mano Sai de perto desse cara, esse cara é maluco É, maluco então, malucão, velho Vou pedir um táxi, mano Vamos, bora Vou pedir um táxi aqui, deixa eu pedir aqui pra nós aqui Quer rachar? Eu quero, velho Só que eu não sei se eu tenho dinheiro aqui Não sei como é que... Talvez perdi minha carteira De um táxi Você sabe como é que vê a carteira aí, como é que tá? Sei sim, pô Eu tava pedindo aqui, aí eu não consigo falar não Mas olha só Pega no seu celular Vai no aplicativo do banco aí, ó Você já mentaliza o F2 aí Tá Aí você vai no aplicativo do banco Pode soltar a palavra agora Ah, conseguiu Salve Melhorou aí, doutor? Opa, melhorou aí a voz? Sou surdão Não, já dei uma arrumada ali na orelhinha ali, ó No pé da orelha ali Ah, eu vi, né? Tá com problema ali, ó Ele deve tá só ouvindo aquele... Aquele barulhinho do telefone sem fio, né? Acho que ele deve usar ali um aparelho auditivo Já dei uma arrumadinha ali Tá desligado Pois é, mano E aí, deixa eu te falar Como é que é o teu nome, mano? Meu nome é Joe E o seu, Joe? Ah, o meu é Walter Walter Monteiro Ó, muito prazer aí, Walter Recuperei a audição, mano Porra Eu cheguei hoje aí na cidade, mano Aí só que a cidade tava tendo uns terremotos aí Aí eu... Ah, tô ligado Ó, recuperou a audição aí, irmão? Recuperou aí? Pô, irmão, recuperei Recuperei isso Porra Como é que é o seu nome, irmão? Meu nome é Mark, velho Mark O'Connor Ô, Mark Deixa eu te falar A gente pediu um táxi aqui Você quer rachar também? Pô, eu quero rachar também Safe Pô, então beleza Bom que todo mundo economiza, né? Eu pedi aqui, tá a caminha aqui Com toda certeza, irmão Táxi pool? Rapaz Eu acho que não tem essa tecnologia, não Acho que é aqueles táxis em amarelinho mesmo Vamos ver Eu sou novo na cidade também Eu sou novo também, irmão Acabei de chegar de Los Angeles Eu não gosto muito de táxi, não, tá ligado? Eu prefiro Uber Mas fazer o quê, né? Eu também Você veio de avião? Avião, avião, irmão É, então Avião, às vezes, tá Deixa o orelho tapado aí O ouvido tapado Quando sobe muito Desce a pressão, irmão A pressão A pressão Pode ser isso aí Tapa o nariz aí E sopra Só não vai fazer muita força aí E cagar, tá? Pelo amor de Deus É, pode se cagar aí todo também Pelo amor de Deus Senão você vai ter que limpar o táxi do cara Eu não vou querer cheirar isso, não Fala sério Obrigado, irmão Obrigado E deixa eu te falar Você não tá ouvindo um barulhinho de telefone aí, não? O cara te deu um tapão na orelha aí, bicho Irmão Depois que ele deu o tapão Escutei e fui no pé, velho Caralho, aí é rajado, hein Mas tá tranquilo Você quer passar lá no hospital lá? A gente dá um pulo lá, pô Deve ter um parágrafo lá Ah, tô tranquilo, tô tranquilo Remédio improvido, quer não? Ah, um tapa na vida Sempre é necessário, né, irmão? É, eu tive uma ideia, mano Se vocês animarem, ó A gente tem que dar uma passada lá no cabeleireiro Lá pra poder ajeitar esse cabelo e tudo mais Se vocês quiserem, a gente pede o táxi pra deixar nós lá Eu acho, vai ser uma boa Deixa eu mandar uma mensagem aqui no Twitter aqui Ver se o maldito esse táxi está vindo O senhor, o seu Soares está vindo buscar a gente aqui Segundo a informação do aplicativo Esse aqui é o famoso fininho de cadeia Fininho de cadeia? Caralho Tá cumprindo pena ali Mas não tem droga não, né? Só tabaco mesmo, né? Tabaco orgânico Tá uma graminha de leve Eu não gosto muito de cigarro, não Eu não gosto de narguile só Graminha? Hoje vape, irmão Já experimentou? Vape? Vape Tem isso na cadeia, não, velho Rapaz, você falou que tem uma graminha aí? Graminha Rapaz, cuidado com esses trem Eu vim na cidade aí pra ser polícia Inclusive eu tenho que passar lá pra ser, ó Contratado com eles estão esperando Mas ainda não sou, não Pode ficar tranquilo que por enquanto tá tranquilo Grama santo, irmão Ai, caramba, cadê esse táxi, velho? Na moral, com vontade de matar esse cara, mano Ó, deve ser aquele ali, ó Do jeito que tá dirigindo Deve ser, mano Deixa eu ver Opa Boa tarde Boa tarde Oi, rapaz Seu vidro tá quebrado aí, senhor Ó, senhor Você não acredita, senhor O menino tacou uma pedra no vidro, rapaz Seu pé que é filho de uma puta, rapaz É, então O senhor aí, ó O policial aí O futuro policial aí do seu lado Ele tá aí atrasado pra Pra se apresentar aí na defesa Mentira, o rapaz é policial mesmo? É, futuro policial, velho É o seu, o nome do senhor, né? É o seu, rapaz Ó, senhor, deixa eu te falar Mentaliza de todo mundo aí, né? Pra botar o cinto, né? Pra não acontecer nenhum acidente Eu acho que esse senhor aqui Vai ter que acabar atrás, hein? Ô, meu amigo Alguém pediu o meu táxi? Quem foi que pediu o meu táxi? Armando o baralho Como assim pediu o seu táxi, menino? Pediu o meu táxi, senhor Você trabalha aqui faz tempo De taxista? Ó, rapaz Acabei de chegar, rapaz Eu arrumei um serviço bom, viu? Esse serviço que é Dez, rapaz Mas pera Como é assim pedir o seu táxi? Seu taxista, né? É, não entendi Ó, senhor Cabe mais um aqui, rapaz Mas se bem que o senhor Não, mas Eu vim até aqui Pra pegar o passageiro Mas entrou três no seu táxi Algum deles chamou o meu táxi, eu acho Olha só o que aconteceu A gente pediu um táxi Há um tempão atrás Tá todo mundo aqui A gente pediu pra rachar Nós três Demorou muito tempo A gente pediu o outro Senhor José, o seu foi o segundo Que a gente pediu Ele chegou primeiro Olha, senhor Se o senhor quiser esperar Eu levo esses rapazes pra onde eles querem ir E volta aqui rapidinho, entendeu? Ah, melhor Eu vim aqui Vai vir pegar Se eu vir pegar o passageiro Eu vou ficar Que isso, senhor? O senhor tá falando assim Porque o senhor tá bravo? É, eu fico bravo A pigarra Pega um pouco Calma, senhor Não faz isso, não Ô, mano Vamos pra bobeiria logo, mano Deixa esse velho Eu sinto muito Mas o senhor perdeu a viagem Sinto muito, senhor Ah, então é assim Chama aí Vou te falar, viu? Ô, senhor Calma que eu venho te buscar, viu? Vou levar os meninos lá É, vou falar, viu? Esses jovens É tudo filha da puta, meu Desculpa, senhor Desculpa, viu? Ô, rapaz Bicho tonto Esse rapaz Não, esquenta a cabeça não Que eu já anotei o nome dele aqui Já anotei o nome dele aqui no celular Depois eu vou fazer as abordagens Olha, rapaz Isso mesmo Rapaz, mas eu conheci Eu fiquei sabendo Que o rapaz Que me levou pra esse emprego Meu Ele é o papo Ele é o chefão dos policiais Entendeu? O cara pensa num negão bonito, rapaz Negão bom É o chefe Neto Foi ele que me contratou, pô Ele me pediu pra vir da outra cidade Pra poder dar um ar É que eu tô nas idades mesmo Mas eu não lembro o nome do menino não Mas pensa no menino, pão Ô, senhor José Alceu O senhor tá tentando enrolar a gente Porque o senhor tá dando volta no aeroporto Opa, desculpa, senhor Porque O senhor não marcou nesse negócio digital aí não Entendeu? Olha, rapaz Se você não fala Eu fico rodando Batendo papo Porque eu sou Ô, eu gosto de bater um papo Filha da puta Ô, senhor Você não quer Dar o golpe do taxímetro na gente não, né? Não, rapaz Olha, rapaz Eu não sei nem o que é isso Eu dependo muito da honestidade das pessoas Entendeu? Porque eu não sei nem o que é isso Marquei aí, senhor Alceu Deixa eu te falar, senhor Alceu O senhor não tenta enrolar a gente não, tá? Porque aqui é todo mundo veiaco, pô Não, fica tranquilo, rapaz Eu não entendo esse negócio de tecnologia De taxichime Tá aí, não, rapaz Tá, deixa eu te falar Quando é que vai dar essa corrida Até onde eu marquei aí? Olha, rapaz Eu tenho que ver lá depois Esse negócio aí que marca Marca o numerozinho Eu vejo e falo, entendeu? Entendi, mas deixa eu te falar Tem que dar um Não, se bem que não foi o senhor Foi o outro taxista Não, mas o senhor O senhor pode dividir, entendeu? Eu ia pedir um desconto Mas foi o outro taxista Que atrasou Então tá tranquilo Não, rapaz Eu sou de bom coração O que for justo pagar Eu aceito, entendeu? Pode ser um beijo Um abraço Ah, rapaz Desculpa, entendeu? Eu sei que o mundo Hoje em dia Tá de ponto de cabeça Mas eu não gosto disso não, entendeu? Caralho, muito bom Eu aceito O senhor ligou o taximetre aí? O senhor ligou? Olha, rapaz Eu liguei Quanto que tá dando aí até agora? Olha, rapaz Por enquanto Deu dois mil Mentira, rapaz Tô brincando Duzentão Eu acho que vai dar uns quatrocentão Essa viagem, entendeu? Quatrocentos? É, mas daí divide uns três, entendeu? Não é quatrocentos cada um Tô achando meio caro isso aí Tô achando meio caro isso aí também Tá estranho isso aí Pra que é isso, rapaz? Tá mais caro aqui em LA Então faz cem não Cada um, então Tá, vamos parar lá A gente conversa Olha, rapaz Esse papo Vocês não vão bater no senhor de idade, não, né? Ah, que bater, pô Você tá falando com o futuro oficial da lei aqui Ok, então Então o senhor tem que saber Que eu tenho que pagar o valor, entendeu? Vocês tão quanto tempo esperando ali? Tempinho bom já, hein? Já tamo batendo papo ali Uns dez minutos Meia hora, hein? Se eu não fosse buscar os senhores ali Ia acontecer o quê? Fala pra mim Eu ia ficar ali maior tempão, entendeu? Sim, sim Acho que trezentão é um É um preço bom Eu vou fazer um negócio legal pro senhor Relaxa Chega lá, eu vou fazer um negócio legal pro senhor Ok, ok Vou te oferecer um esquema legal Ah, mas o senhor faz o seguinte Ao invés da gente pagar o cenzinho Faz assim A gente paga cento e cinquenta cada um O senhor dá um tempinho aí Só até a gente pegar e trocar Cortar o cabelo Olha, rapaz Eu gostei dessa história, hein? Então, aí a gente corta o cabelo ali O senhor espera um pouquinho Aí o senhor faz a outra corrida pra gente logo Beleza, beleza Melhor, melhor desse jeito Aí sai mais barato pra todo mundo, né? Normal Pode fazer aí Depois eu faço aqui também meu cabelo Vocês estão me ouvindo aí? O velho morreu ali? Com certeza Acho que o velho morreu ali, ó Infartou, infartou? Infartou de pé ali, ó Olha lá Ah, eu acho que ele deve estar Tendo só um leve problema ali de memória Talvez já Alzheimer Já já ele Aí, ó Viu cortar o cabelo aí? Show de bola, mano Vem, mano Tá feio aqui Deixa eu pintar ele, sei lá Tem que ver ainda Tomara o tão agora, mano Ó Trocar barbas Aí, carai Agora eu tô bonitão, pô Barbeiro aí faz milagre mesmo Irmão, sabe se tem Cabeleiro que pinta aqui também, irmão? Pinta, senhor Pinta, pô Pinta com a minha pinta, tá ligado? Sabia, velho Tava esperando a piadinha ruim dessa, mano Pô, cadê nosso táxi, mano? Acho que nós vamos ter que fazer um favor, hein? Que que vocês agentes pegaram o táxi do maluco ali E botaram lá na graça, né? Lá na graça, né? Na graça, é Eu já me apresento falando lá que Fiz um bem lá Levei o carro pra ele Táxi lá Então vambora Será que alguém roube aí, né? Tá pronto Caralho Tem nem habilitação, velho Bonito não tá Partiu? Todo mundo botando cita aí Partiu praça aí pra nós E delegacia pra você Cuidado Aê, Joe Salve Eu organizo umas corridas muito loucas, hein, Joe Pô, velho O policial O futuro policial tá aqui do lado Você quer organizar a polícia aí? Organizar a corrida Ah, mas é pro lazer, entendeu? Pode combinar Pode combinar que eu tô só ouvindo aqui Vou só anotando Nossa, polícia Mas é corrida a pé, entendeu? Ele não é polícia não, velho Ainda 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 Pode chamar do quê? De aspirante a policial? Ele é cabo, velho Rapaz Aqui Aqui nem sei Aqui acho que é oficial só Ó, eu vou ficar ali do outro lado Ali da praça Ali, ó Naquele Onde tá os quadrados Tá a galera ali Tranquilo Deixa eu só botar ali Acho que eu vou encontrar também, Joe Eu vou deixar vocês aí Aí depois eu vou lá pro batalhão Muito obrigado aí, senhor polícia Valeu, a gente se vê por aí Tamo junto Tamo junto Táxi do velhinho, coitado Eu não tô ouvindo o senhor Se o senhor estiver falando Eu não tô ouvindo o senhor Se o senhor estiver falando O senhor não tá me ouvindo? Ah, não tava Eu não tava ouvindo o senhor não Só ouvi o barulho da sirene mesmo Entendi O senhor desceu do carro Por que, ô Cidadão? Eu não sei Porque eu não ouvi o senhor falar nada Eu ouvi pra tentar ver Se era algum problema Entendeu? Deixa eu perguntar um negócio pro senhor O senhor tem habilitação? E aí, já encontrou os policiais aí? Ô senhor Opa O seu policial Eu tava indo falar agora Esse senhor aqui Ele abordou nós Falando que ele era policial Esse a gente queria carona Até a praça aí Eu falei isso? Eu ainda vou verificar isso ainda Entendeu? Eu quero saber Eu quero saber primeiro Se ele tem habilitação Porque o senhor não percebeu ali, ó O senhor não percebeu ali, ó É faixa contínua O senhor meteu ali Um reverso no foda-se Entendeu? É, eu percebi que ele não era Muito bem habilitado Ele trouxe a gente Na verdade, assim O senhor já puxou A placa desse táxi Pra ver se é dele mesmo? Que filho da... Só pra deixar aí Que eu vou fazer meu trabalho aqui Da melhor forma possível, entendeu? E o rapaz a princípio aqui Tá dirigindo que sabe, né? Ô Joe Ele normalmente O taxista de obra, né? A gente tava ali na barbearia Pera aí Você tá detido aí, senhor Você tá aí sobre... Pera aí, velho Eu tô passando a informação aqui Pro policial Porque eu e o meu amigo aqui, ó A gente tava os dois no táxi Que era meio fake táxi Fake táxi, né? Ô Joe Eu vou lembrar disso Ele não cobrou nada Olha lá Ele ainda tá ameaçando Falando que é polícia, ó Falando que é polícia aí, ó Senhor policial Eu cheguei na cidade agora Eu já me sinto meio que, ó Meio constrangido aqui Não, o senhor pode ficar tranquilo Me sinto corrigido, senhor policial De quem é o táxi? De quem é o táxi? Boa pergunta, policial Ele tá dirigindo um táxi Que eu acho que vai dele Eu vou deixar eles falarem Depois eu vou pedir pra falar, senhor Que estranha, hein, senhor? Como é que é o seu nome, ô cara? Quem é? É Walter, senhor Ó, e pra ser sincero Ele ainda falou aqui pra nós Assim, ó Falou Pode ficar tranquilo Que nessa cidade Eu sou a lei Faz o seguinte É o comando Ali do outro lado da rua Tem um táxi Tinha outro taxista De testemunha lá Era um senhorzinho de idade Se for o taxista ali Ele vai poder provar A minha versão, entendeu? Talvez eu reconheça o... Tá difícil, senhor O senhor tem o telefone Do Alceu aí? Do senhor Alceu? Talvez eu reconheça o taxista, sabe? Porque ele era de idade Então isso, o senhor Alceu O nome dele é Alceu Então ele lembra o seu nome A maravilha A maravilha A maravilha